Doutor, explica pra gente como é que foi. Não foi a hora que a mulher chega que os criminosos, ou perdão, que a hora que a vítima chega que os criminosos chegam junto. Eles agiram de uma forma diferente. Como é que foi? Justamente. Boa tarde, atores da TV Record. Crime ocorrido no bairro Jardim, Califórnia, na madrugada do último dia 16. Cinco indivíduos participaram da execução desse assalto. Todos eles chegaram a pé na residência da vítima, foram andando do Jardim Novo Mundo até o Jardim Califórnia. É um trajeto de cerca de dois quilômetros e meio. E dentre esses cinco indivíduos, uma era uma mulher. Essa mulher carregava em sua bolsa as duas armas do crime, com o intuito de desbaratinar a ação, caso fossem abordados pela polícia no caminho. Então, no momento do crime, dois deles ficaram na esquina vigiando e três pularam um muro para esperar na garagem a vítima chegar, conforme as imagens cedidas pela imprensa. No momento em que a vítima chega em seu veículo Corolla, juntamente com seu amigo, é abordado na garagem mediante grave ameaça por esses três indivíduos que estavam portando duas armas de fogo. Colocam as vítimas deitadas na cozinha, amarram mãos, pés e amordaçam as vítimas. Toda essa ação, toda essa restrição de liberdade durou cerca de 30 minutos. Foram subtraídos cartões de crédito, exigiram a senha para as vítimas dos cartões. Subtraídos também televisão, notebook, um aparelho respirador, micro-ondas, dinheiro, muita, muita roupa e também o veículo Corolla da vítima. Fizeram a festa dentro da casa. Justamente. Nessa ação, a partir disso, fizemos uma força-tarefa da nossa equipe da DEIC e uma pronta resposta. Conseguimos identificar todos esses cinco indivíduos que participaram da execução do crime e também o mandante que encomendou o veículo Corolla. E no mesmo dia 16, na última terça-feira, conseguimos efetuar a prisão em flagrante de dois desses indivíduos. Conseguimos recuperar também grande parte dos objetos das vítimas e, através disso, em seus interrogatórios, eles confessam com detalhes o da trama criminosa. Na tarde de ontem, em audiência de custódia, o Poder Judiciário homologou o auto de prisão em flagrante, converteu em preventiva. Então, por fim, a gente vai concluir o inquérito no prazo legal de 10 dias e representaremos ainda essa semana pela prisão dos demais envolvidos na ação. Agradeço muito pela sua participação, Eolares. Para variar, né, todos têm passagens pela polícia já, um deles até por passagens por roubo. Oi, Eolares. Isso que você está falando. Esse de camisa branca, eu já mostrei esse camarada aqui. Então, eles têm passagem, né? É isso que eu ia perguntar para vocês. Cara aí, esse aí, eu já mostrei ele aqui no Balanço Geral. Vamos saber se é esse mesmo que a gente está... A gente está até, o Eolares, olhando ali as imagens, de que um daqueles a gente até mostrou lá na Record. Ele tem que reconhecer. É isso mesmo, ele tem passagens? Justamente. Dois desses indivíduos, os que foram presos, têm passagens. Tem um deles, que é o Marcos Vinicius. Curiosamente, em 2019, no mês de junho, cometeu um roubo. Saiu em tornozeleira. Dois meses depois, com a tornozeleira, praticou outro roubo. Então, é um indivíduo que comete crime periodicamente. Tem mais jeito não, Eolares. Não tem jeito. Aí, você sabe qual é o destino de uma pessoa desse jeito aí. E agora, o restante das pessoas que participaram desse crime aí, porque tem mais três, a polícia já identificou, já está com tudo em mãos para prender esse pessoal também. A gente dá a notícia aqui. Mais uma daquelas histórias. O judiciário está assaltando bandido demais. O camarada perigoso, com muitas passagens pela polícia, estava em liberdade. A Ariane, inclusive, preparou uma reportagem para a gente sobre a audiência de custódia daquele homem que matou a namorada lá em Aparecida, né, Ariane? O que você vai mostrar nessa reportagem para a gente? Exatamente, Eolares. A gente falou hoje sobre aquele caso da Giovanna, que foi morta no dia do feriado. A gente falou com a mãe dela. Foi a primeira vez que essa mãe deu entrevista a uma equipe de televisão. E, assim, muito abalada, né, obviamente, muita tristeza nesse caso. Aquela menina que, de 19 anos, que foi vítima do namorado. Ele que matou ela com seis tiros. E hoje, de manhã, foi a audiência de custódia dele. Será que ele foi solto, Eolares? A gente vai trazer essa resposta nessa reportagem que vem em breve aí no Balanço Geral. Tchau. Tchau.